Meus irmãos, aqui é o pastor Joaquim, eu era vice-presidente da igreja Cana Celestial, abri essa igreja em 2010 juntamente com o pastor José Lino, mas infelizmente eu estou comunicando a minha saída dessa igreja, ela não faz parte mais dessa igreja por causa das coisas erradas que vem através dessa igreja. Aqui, por causa eu ouvi as coisas muito erradas da igreja, a igreja, eu abri a igreja e passando dois anos depois o pastor fui lá mudar, o constituinte da igreja, mudaram o nome da igreja, eu tenho os documentos, porque eu não tinha acesso ao documento, mas agora eu tenho todo o acesso ao documento, está vendo aqui, olha os acessos aqui do carimbo do justiça aí de Massachusetts, jurídico, aqui está o nome, que ele fui aqui, está o dia que ele foi lá mudar a igreja, está o ensinatura dele, está aqui, ele botou os outros nomes aqui, aqui, essa aqui é o original que eu abri a igreja que eu tenho aqui, está vendo aqui, eu fui traído, está aqui o nome, que está o meu nome aqui, se vocês verem aqui, olha, aqui está o meu nome, como fundador, vice-presidente, aqui está a assinatura dele mais uma vez, a igreja está aberta como Business Church Corporation, uma igreja de business, não está como ir aqui da igreja, ele colocou o Business Church para não pagar o imposto, para ficar isento do imposto, e eu vou fazer esse vídeo muito curtinho, porque eu já botei tudo no Youtube, se você acessa no Youtube, é Dinúncia Canal Celestial, está no Youtube 30 minutos, explicando, juntamente com o advogado, explicando tudo o que aconteceu da igreja, você sabe com quem que você está trabalhando, com quem que você está lidando, porque essa igreja, eu estou explicando como é minha saída, por que é minha saída, eu não trabalho com homem, eu trabalho para Jesus, e essa igreja é Business, está tudo em documentação, eu não tinha acesso a esse documento, eu fui por 5 anos, ele, o pastor tinha tudo, ele que foi lá, e tinha tudo guardado na casa dele, não dava para ninguém, para ninguém sabia como estava a igreja, mas mediante a lei, advogado, eu fui na corte, eu pedi, e a justiça tirou um original aqui, dos documentação, como que a igreja está feita, aberta, na abertura da igreja, aí que na documentação, nenhum pastor pode receber na igreja, tudo que entra voluntariamente, se dá salário, se ele quiser dar salário, ele pode tirar em qualquer momento, ninguém pode tirar ele, porque é um Business Church, é um Business Church, é uma igreja particular de business, aonde que está aqui, vocês veem aqui, aqui está o nome dele, presidente, José Lindo da Faria, aqui está o diretor, que ele colocou o nome, Oscar Tolaba, aqui, está vendo aqui, pode vocês ver aqui, Oscar Tolaba está aqui, está vendo aqui, Oscar Tolaba está aqui, e quem pode mexer no banco, no dinheiro, o José Lindo da Faria, e Linda Alva da Faria, está vendo aqui, e o vice-presidente nem está aqui, está no Brasil, o, está aqui, o, 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 Perelho, Marque de Oliveira, Peri, que nem está aqui, que ele colocou, nem está aqui, então esse aqui, é um que ele, que ele criou o sistema, e aqui, é quando que eu peguei ele, com o cheque da igreja, o nome dele, da esposa, eu tenho duas provas, eu peguei e mandei tirar, ele fui lá, esse aqui é o novo registro que ele fez, tirou o meu nome, esse é o velho verdadeiro, e esse é o novo que ele trocou, botou o outro nome de Tolaba aqui, o outro diretor, para me tirar de direção da igreja, porque eu estava impedindo muitas coisas que estavam feitas errado, eu vou gravar esse vídeo, e eu vou continuar, porque no Youtube eu botei 33 minutos, explicando tudo, eu vou gravar, acho que duas horas de vídeo, para explicar tudo que aconteceu, para vocês soubessem o que aconteceu nessa igreja, que na verdade, é só corrupção e ganância, e eu estou avisando vocês, para você procurar uma igreja santa, porque essa aqui, já era, essa aqui, vocês vão ter um problema com ela, porque eu estou mostrando você, eu não trabalho para o business estiote não, eu trabalho para a igreja de Jesus, tá bom?